Meu nome é Renata, sou voluntária da pesquisa EpiCovid-19. Hoje começa a nona rodada da EpiCovid em todo o Rio Grande do Sul e eu e a minha equipe estamos aqui na Restinga, em Porto Alegre, para começar as entrevistas com as pessoas em cada domicílio e aplicar os testes rápidos para ver a prevalência de anticorpos no Rio Grande do Sul. Vem comigo para ver como é que vai ser! O jogado foi selecionado para fazer o teste do coronavírus em um questionário. Tem interesse em participar da pesquisa? Os dados não serão divulgados de forma alguma, eles são totalmente confidenciais. Se a pessoa que for selecionada para fazer o teste, ficar insegura em relação a gente que vai realizar o teste, ela pode ligar para a Brigada Militar que eles têm os nossos nomes lá, dar os nossos nomes que eles vão confirmar que a gente está participando da pesquisa e que é totalmente seguro, não precisa ter medo e nem se preocupar em relação a isso. É muito importante que as pessoas nos recebam, que elas abram as portas para a gente poder fazer o teste com elas, que é para saber quantas pessoas já tiveram o vírus em algum momento desde que começou a pandemia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto